Estamos todos muito concernados aqui no Grupo Bandeirantes. Ao longo do dia hoje da programação da Bandeirantes FM, todo mundo acompanhou e sabe a razão, morre o Zé Paulo de Andrade, um dos maiores nomes do rádio brasileiro, um dos profissionais mais longevos que estava aí ainda trabalhando aos 78 anos. Hoje fazia o programa de casa, aliás, como eu estou fazendo aqui. Fazia da sua casa, já antes dessa coisa de Covid, porque tinha, sim, alguns problemas de saúde. Vamos a alguns dados objetivos. Enfim, nessa altura todo mundo sabe, mas vamos para quem eventualmente entrou agora, começou a ouvir a Bandeirantes FM agora, pode ser que haja um grupo assim. Vamos lá, algumas informações objetivas sobre o Zé Paulo, e depois eu quero fazer alguns comentários. Vamos lá, vamos lá, Bob. Vamos lá, Reinaldo. Morreu hoje em São Paulo, então, jornalista, radialista e bacharel em Direito formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, José Paulo de Andrade. Maior voz da Rádio Bandeirantes, ele estava há 57 anos na emissora. Casado e pai de dois filhos, José Paulo tinha 78 anos e contraiu a Covid-19. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7, mas não resistiu às complicações causadas pela doença. Nascido em São Paulo, José Paulo de Andrade começou a carreira profissional em 1960 como rádio escuta do plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. Em 63, ingressou na Rádio Bandeirantes para atuar como locutor esportivo, função que exerceu ao longo de 14 anos. Depois disso, passou pelo jornalismo como apresentador e comentarista. Também fez aparições em debates políticos na televisão e foi âncora de telejornais como Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, Rede Cidade, Bande Cidade e Entrevista Coletiva. Ainda na Bande, o Zorro interpretou o Zorro em As Aventuras do Zorro em 1969. O radialista foi sucessor de Vicente Leporassi, morto em abril de 1978 no programa Ultrabuco, que naquele mesmo ano foi substituído pelo jornal Gente, permanecendo 35 anos no ar com ele, Salomão Esper e Joelmir Betting. Em 73, José Paulo de Andrade estreou no comando do Pulo do Gato, considerado o mais importante trabalho de sua carreira em um dos programas de maior audiência do rádio brasileiro. A atração era apresentada ininterruptamente por ele desde então. Em 2009, o jornalista foi eleito pela revista Veja São Paulo como uma das pessoas que são a cara da cidade. Olha, evidentemente, um episódio lamentável, uma morte do Zé Paulo de Andrade, ele, em muitos sentidos, é um pioneiro no rádio, só pelos nomes dos programas que o Bob citou aí, nomes que estão na memória de todo mundo, até daqueles que não foram contemporâneos dos programas, algumas pessoas que nem tinham nascido ainda, têm o eco desses programas que o Zé Paulo comandou. Porque com opiniões sempre muito claras, sempre muito firmes, sempre muito definidas, um caráter extraordinário, relatam as pessoas que trabalham com ele. Não trabalhei, não o conhecia pessoalmente, mas, obviamente, sabia do seu trabalho. E notem, ele teve dois empregos na vida. O primeiro emprego, três anos, aí numa outra rádio, na Rádio América de São Paulo, e depois no Grupo Bandeirantes, onde permaneceu por mais de 50 anos absolutamente admirado, amado por todos os profissionais, todas as pessoas que trabalharam com ele. Uma voz conhecidíssima. E, insisto, sempre com posições muito claras, muito definidas. É uma espécie de pioneiro do jornalismo opinativo na rádio, de fazer a sua voz ser ouvida. Estava doente já fazia algum tempo. E aqui eu quero, não é aproveitar a ocasião para ficar fazendo proselitismo, antes de mais nada, minha solidariedade aos familiares. Isto, sim, é a coisa importante agora. Que se sintam abraçados, né? Pelos amigos, pelos admiradores. Agora, que fique clara uma coisa. Ele morreu, sim, da Covid-19. E não das comorbidades. Eu estou falando isso porque tem uma conversa que eu considero filo-homicida por aí, que é assim, ah, ninguém morre de Covid, não. Morre se tiver comorbidade. Primeiro, não é verdade. Primeiro, não é verdade. E segundo, que eu não sabia, esse raciocínio, ele parte de um princípio, melhor assim, esse raciocínio parte de um princípio absolutamente autoritário, né? E excludente. Porque, então, alguém sempre tem alguma comorbidade. Qual é o ser humano exemplar? Aquele que não tem doença nenhuma. Alguma doença, algum mal, seja um mal crônico, seja um mal transitório, sempre se tem. Sim, o Zé Paulo tinha ali um problema cardiopulmonar aos 78 anos. Ah, será que ele ia viver mais quando... Não, esse tipo de especulação não se faz com ninguém. Ninguém sabe a hora. Quem sabe a hora? Quem sabe quando vai morrer? Qual é a idade certa para morrer? Como disse o nosso filósofo, que habita o Palácio do Planalto, todo mundo morre um dia. É verdade. Em países em que o sistema de saúde é insano, ou em países que fazem as coisas erradas, ou em países em que as pessoas não tomam os devidos cuidados, pode-se morrer antes da hora. Qual hora? A hora em que a pessoa ia morrer não se sabe qual. Então, ele morreu sim de Covid-19. É disso que ele morreu. A prova de que ele morreu de Covid-19 é que ele tinha os outros males e estava vivo, trabalhando. E trabalhou até ficar doente. Trabalhou até o último dia em que tinha condições de fazer o programa. e muito provavelmente não fosse a Covid e faria o programa por muito tempo ainda, por conta, não sei. Mas é de Covid-19 que se morre. É a doença que vai chegar ao fim dessa semana matando mais de 80 mil pessoas no Brasil em números oficiais. É a doença que daqui a coisa de menos de três semanas terá matado 100 mil pessoas. e que já infectou mais de 2 milhões de pessoas. Covid-19, que infelizmente leva uma das maiores vozes do rádio brasileiro. A prova de que estamos numa pandemia já comentei isso aqui uma vez é quando a doença leva milhares de pessoas anônimas que não são conhecidas do grande público mas também leva um número considerável de pessoas conhecidas do grande público. e são inúmeros os artistas, os jornalistas, as pessoas que têm uma dimensão pública, que têm uma voz pública que morreram da doença. Num sinal de que sim, estamos diante de uma pandemia, estamos diante de uma doença que se espraiou pelo Brasil. Muito a lamentar com a morte do Zé Paulo. Meu abraço solidário à família e acho que... e aos amigos e aos profissionais do Grupo Boderantes e acho que este é o sentimento de milhões de pessoas Brasil afora. Tá bom? Zé Paulo, dá um jeito lá no céu que pode ser que tenha alguma bagunça ali que esteja precisando de uma voz corretiva. Aquela correção de rumo que você tão bem sabia imprimir.